Desde que nasci A voz da mulher me embala, me alegra, me faz chorar Me arrepia os cabelos, me faz dançar Me cala ressentimentos, me ensina a amar Uma mulher cantando nas antilhas Uma voz de mulher nos rádios do Brasil Minha mãe que cantava lembrança tão bonita E as negras americanas Dos inus e dos blues Amor, amor Me leva essa voz nas asas das canções Eu quero ouvir por toda a minha vida Uma mulher cantando para mim Laralá Um Uma mulher cantando nas Antilhas Uma voz de mulher nos rádios do Brasil Minha mãe que cantava lembrança tão bonita E as negras americanas dos hinos e dos blues Amor, amor Me leva essa voz nas asas das canções Eu quero ouvir por toda a minha vida Uma mulher cantando para mim Eu quero ouvir por toda a minha vida